E já é Natal aqui na Nathalie pra você deixar a casa linda e receber o Natal com muito amor do Chase, que realmente o Natal merece ser recebido. E a Nathalie tem coisas lindas, hein, Joseph? A Nathalie todo mundo tá prontíssima pra receber e oferecer um novo Natal pra todos os seus clientes. E olha, tem tudo aqui que você possa imaginar. Enfeite de mesa pra parede, pro teto, pras crianças, tem muita variedade também. Pra sua árvore, olha, enfeites aqui, a partir de R$ 95, aliás, R$ 95,00. A partir de R$ 95,00. Já tem aqui enfeite pra você deixar a sua árvore bonita, deixar um cantinho da casa, porque nós precisamos mesmo, né, aproveitar esse clima de Natal e deixar tudo muito bonito, tudo colorido. Olha a árvore que solta neve. As crianças adoram, né, essa árvore? Aqui é verdade, e é difícil tirar as crianças da lora. Realmente é difícil. A criançada chega aqui, fica olhando, não para a gente mesmo, né? Inclusive, olha que dica boa pra você colocar na sua árvore de Natal. Esse enfeite, quanto custa, Joseph? R$ 4,86. Imagine, a árvore inteirinha com enfeite como esse, um boneco de neve, ou então esses enfeites de teto, as árvores maiores, menores. Papai Noel, eles têm vários modelos aqui. Tem os grandes também, tem os menorzinhos, ó. Pro lado de cá tem o anjo, esse aqui é campeão de venda? Esse é campeoníssimo de venda. Quer dizer, é passagem obrigatória, Natalinha, nessa época de Natal. Não tem que deixar de vir, tem que vir com o tempo, porque eles têm corredores enormes, com muita, mas muita variedade, muita coisa linda, realmente. Eu separei, inclusive, um de mesa agora pra você, que é essa árvore, vem com a vela, eu até já deixei acesa pra você ter uma ideia. R$ 9,90. Então você vê que o preço é acessível, sim, aqui na Natali. A Natali sempre se preocupou com os preços. É só passar por aqui, de segunda a sexta-feira, das 9h até as 9h, sábado, das 9h até as 7h, domingo e feriado, das 11h da manhã até as 7h da noite. São 24 endereços em São Paulo. A loja central fica na rua Estados Unidos, R$ 2.205. E o telefone? R$ 3064-8364. Natali em clima de Natal, do jeitinho que você quer.